A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespectiva, hoje a noite, nesta cidade, aguardada, nesses arquivos. Na sessão plenária matutina desta quarta-feira, os deputados estaduais aprovaram as mensagens 16 e 17 de 2016, de autoria do Executivo Estadual, que dispõe sobre o pagamento e destinação das emendas parlamentares. A proposta foi criada a partir de uma sugestão do deputado José Domingos Fraga ao governador do estado. Nós propusemos ao governador que ele pudesse mandar duas emendas, uma alterando a LDO, fazendo com que nós pudéssemos apresentar a nossa emenda, ele tinha que processar e liquidar durante o exercício financeiro, ou seja, de janeiro a dezembro, o governador atendeu, que é a mensagem 16, e a mensagem 17 ele permitiu, ele permitiu com que nós pudéssemos alterar o artigo 6º da lei orçamentária anual, não só remanejando dentro das emendas vinculadas, educação, saúde, esporte e cultura, remanejarmos 100% dentro da mesma unidade orçamentária, e remanejarmos 100% dos 50% que é livre, nas unidades orçamentárias que nós entendermos. Então, portanto, isso facilitou muito a vida dos senhores deputados, eu tenho certeza que pesa que 50% é vinculada, mas a vinculação são as vinculações possíveis de ser remanejadas dentro da mesma unidade orçamentária, e até mais 50% do deputado define onde, da melhor maneira, vai aplicar dentro de todas as unidades orçamentárias do governo do estado. Nós adequamos as emendas individuais que passaram a condição de impositivas, os deputados têm direito de apresentar emendas ao orçamento do estado, e elas devem ser cumpridas pelo poder executivo. Houve uma adequação tanto na LDO como na lei orçamentária para 2016. O deputado vai ter um pouquinho mais de liberdade para colocar a sua emenda onde ele deseja. O líder do governo no parlamento esclareceu que o cenário de crise econômica nacional pode afetar o valor das emendas parlamentares. A emenda para 2015 foi de 1,7 milhões, o governo está pagando, já pagou mais de 60%, e o governo deve quitar isso até o final de abril. E aí começaremos a pagar as emendas de 2016, que ficaram num valor de 4 milhões e 800 mil reais. Estamos vivendo um momento diferenciado, estamos vivendo um momento de crise, e nós também entendemos que o governo não vai conseguir, os prefeitos não vão conseguir dar entrada nos projetos e fazer com que todos os projetos estejam aptos, prontos para ser liquidados e pagos até 31 de dezembro. Eu acredito que alguns desses processos vão ficar em resta a pagar para o exercício 2017. E isso eu propus para o líder e nós vamos propor ao governador Pedro Tartes aquilo que não for possível pagar em 2016, que paga em 2017, até porque nós temos, nós tínhamos menos da metade dos recursos disponíveis para 2016 e 2015. E no entanto, 40, 50% ainda não foram liquidados, não foram pagos. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vestibular, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta cidade, aguardada nesses arquivos. Passado o Natal agora? Legenda Adriana Zanotto